Música Estamos em direto do festival Iroviso, Anne Kiwi E o português Salvador Sobral foi o grande vencedor da edição deste ano É interpretar a mar pelos dois A canção escrita por Luísa Sobral A primeira vez a vitória deste festival Os irmãos Sobral devem... Também nós vamos continuar a acompanhar esta edição em direto Em Kibn Kroos